Olá meus amigos, tudo bem? Existe uma dúvida que paira na cabeça dos jogadores de Mega Drive desde os anos 90, desde que o jogo Samurai Shodown foi lançado para esse sistema. Será possível colocar o personagem Earthquake na tela do jogo? Será que o Mega Drive conseguiria renderizar esse personagem? A ideia deste vídeo é responder a esta pergunta. Vamos lá? A primeira coisa que eu fiz foi capturar os sprites do Neo Geo, do Earthquake do Samurai 1 e Samurai 2. Eu peguei então o sprite do Earthquake do Samurai 1 e ele tem 19 frames de animação. Eu peguei todos esses frames, coloquei num formato que o Gênesis entenda e depois eu reduzi a quantidade de cores para 16 cores. O primeiro problema aconteceu quando eu tentei compilar o programa com esse sprite gigante. Não foi possível, porque o Gênesis tem uma limitação no tamanho do sprite. Como vocês podem ver, o compilador pediu para mim reduzir um pouco o tamanho desse sprite. Isso acontece porque quando você tenta compilar um sprite muito grande, o rescomp da própria SGDK vai subdividir esse grande sprite em sprites menores. E a quantidade total de sprites pequenos, que formam esse grande quebra-cabeças, não pode passar de 16. Vocês podem ver isso claramente aqui nesse exemplo do COF98 que eu fiz. Muito bem, então nós já sabemos que esse sprite é realmente grande. Mas o quão grande ele é? Cada pequeno quadrado que você vê nessa imagem é chamado de Tile. E o tamanho dele é de 8 por 8 pixels. Por padrão, nós usamos essa medida quando vamos dizer o tamanho de um sprite. Esse sprite do Earthquake, por exemplo, ele tem 16 por 20 tiles, o que dá 320 tiles. Mas observe que existem algumas áreas que se repetem. São as áreas vazias do plano de fundo. Então, eu vou colocar aqui em média, nós temos 300 tiles para o personagem. E essa quantidade, ela pode se modificar conforme o personagem se movimenta dentro dessa área. A fim de comparação, eu coloquei aqui do lado um sprite do Sonic. E para desenhar esse sprite, eu precisei de uma área de 4 por 5 tiles. O que dá 20 tiles no total. Ou seja, para renderizar um único Earthquake na tela, são necessários aproximadamente 15 sonics. E, lembrando que eu preciso renderizar dois personagens ao mesmo tempo e várias dessas imagens por segundo. A solução para conseguir colocar esse personagem dentro do jogo foi cortar essa imagem ao meio. Assim, ao invés de eu ter uma imagem gigante de 16 por 20 tiles, agora eu tenho duas imagens menores de 16 por 10 tiles. Dessa forma, eu consigo compilar cada uma delas separadamente e exibi-las simultaneamente na tela. Esse é o plano. O meu primeiro teste, entretanto, falhou miseravelmente. O jogo simplesmente travou assim que eu tentei carregar as duas imagens ao mesmo tempo. Eu vasculhei o código do Real Bolt e notei que algumas coisas não precisavam ser carregadas no início do round, o que estava criando uma grande sobrecarga de sprite para o Mega Drive. Então, eu desabilitei temporariamente alguns recursos que poderiam ser carregados depois e agora sim, o sprite foi carregado com sucesso. Ainda um pouco fora de posição, mas eu iria arrumar logo em seguida. Agora sim, nós podemos ver o sprite corretamente posicionado e, para quem duvidava, está aí a prova que o Genesis consegue sim renderizar o Earthquake do tamanho do Neo Geo. Existem alguns glitches gráficos que aparecem de vez em quando, mas você tem que levar em consideração que isso é uma situação real de jogo. O contador de tempo está sendo decrementado, o cenário está sendo animado e o próprio sprite da Maesther Anui ali do lado é um sprite bem grande, é um sprite do Neo Geo também. Então, nada mal para o Mega Drive. Ok, agora que respondemos a primeira pergunta, se o Mega Drive consegue ou não renderizar o Earthquake do Neo Geo na tela, a próxima pergunta é a seguinte, será que a gente consegue colocar dois deles em jogo? Eu pessoalmente acredito que não, mas mesmo assim eu vou tentar. Vou tentar colocar o Earthquake do Samurai 1 e do Samurai 2 na tela. E vamos ver o que acontece. Da mesma forma que o primeiro sprite, esse aqui eu também precisei cortar ao meio, para que o RESTcomp conseguisse compilar esse sprite para a gente usar em jogo. Entretanto, ao colocar em jogo, eu percebi que não é possível exibir as quatro partes dos personagens, as duas partes do personagem 1 e as duas partes do personagem 2. Isso não quer dizer que não é possível exibir os dois personagens. Existem pelo menos três caminhos que a gente pode adotar a partir daqui. A primeira solução seria usar o Flicker. Se a gente flicar os sprites, a gente pode exibir uma hora uma parte de um personagem e outra hora parte do segundo personagem. Dessa forma, os sprites iriam ficar piscando, mas você conseguiria ver os dois personagens por inteiro na tela, mas não simultaneamente. A segunda solução seria usar um plano de fundo para exibir aquele pedaço que falta no sprite. Eu só não fiz isso porque eu acreditei que as pessoas iriam achar que eu estava roubando, visto que o plano de fundo não é considerado um sprite. Mas eu poderia fazer isso. Dessa forma, usando o plano de fundo como um complemento, eu poderia exibir os dois personagens sem ficar piscando, sem usar o Flicker, que seria uma boa solução também. Na minha demonstração do Street Fighter V, por exemplo, eu utilizo todos os recursos de sprite para desenhar a Chun-Li, que tem mais de 200 quadros de animação, e uso recursos de background para desenhar o Zang-F. Então, se eu criasse um bom algoritmo, eu poderia complementar os sprites usando o background, como vocês estão vendo aqui. Uma terceira opção seria reduzir a qualidade do cenário, a quantidade de detalhes no cenário, aumentando a área que os sprites podem utilizar. Dessa forma, com mais memória destinada aos sprites, eu poderia alocar a quantidade suficiente de tiles para exibir os dois personagens ao mesmo tempo. E uma última solução de bônus, é uma solução que o Real Gamer encontrou, que seria reduzir um pouco o tamanho do sprite do Earthquake, para que a gente conseguisse colocar dois deles na tela. Nota que, apesar dessa redução que o Real Gamer conseguiu colocar no sprite, ainda assim, ele é maior do que o sprite do Super Nintendo. Então é isso, pessoal. Por padrão, é possível exibir um Earthquake e meio na tela do Genesis. Eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários. Um forte abraço, e até a próxima. Valeu! E aí 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 E aí